Adriana, e a roda está aberta. A Kelly está levantando o dedo lá também. Não é função, não é função do senhor de ser oposição ao presidente, fazer oposição, não é função de governadores. Qual é a função do PSDB, o seu partido? É fazer oposição ao governo? Um partido que tem, como um colega governador do senhor, João Dória, governador aqui de São Paulo, com pretensões declaradamente de disputar a presidência da República, política, o PSDB deve ir para a oposição, se vai ter um candidato à presidência, seja o Dória ou até o senhor que já, em alguns momentos, manifestou um interesse no cargo, o senhor acha que é a hora do PSDB ir para a oposição, sem ficar em cima do muro? Quando o PSDB vai fazer isso? Só para deixar claro, eu nunca manifestei aspiração para ser presidente da República aqui, o que até uma vez isso eu vi numa coluna política, não sei até se não foi no Estadão, que dizia que alguém acusava que eu tinha falta de apetite para uma disputa nacional. Está fora dos seus planos. Não, eu só disse o seguinte, não é falta de apetite, é que eu acho que a gente tem que controlar a vontade de comer, na verdade é isso, tem que saber, político tem que saber focar no presente, não é sobre a próxima eleição, é sobre o que a gente pode fazer, não é sobre o que eu desejo ser, é sobre o que eu posso fazer e o que eu fui eleito para fazer é no Rio Grande do Sul como governador. Bom, se tiver bons resultados, que possam eventualmente me colocar numa posição para outros voos, que bom, se não, também política é o que a oportunidade nos oferece. Mas trazendo sobre o papel do PSDB, eu acho que o PSDB deve ser firme na defesa da democracia, de uma pauta social, de inclusão, de respeito às pessoas e a gente vê nessas pautas aqui profundas diferenças com o presidente da república. Eu não acho que deva ser oposição no sentido de atrapalhar políticas públicas, especialmente na área econômica, que o presidente, como a agenda não é dele, ele mesmo delega ao ministro, o próprio presidente não apresenta a sua agenda, a agenda é do ministro. E que bom que tem um bom ministro, que é o ministro Paulo Guedes, na minha visão, com uma agenda correta para o país, ainda que ela tenha pouco ainda se viabilizado até aqui, muito mais por conta das dificuldades políticas que o próprio presidente impõe, por conta dessa política beligerante, o enfrentamento com o Congresso, com outros poderes, com os próprios governadores, que cria um ambiente tenso que faz com que as reformas que deveriam evoluir não estejam evoluindo. A reforma da Previdência aconteceu menos por conta do presidente e do atual governo e mais porque essa discussão já vinha de antes, lá na época do presidente Temer, era flagrante a necessidade para o país. Agora a reforma tributária está aí, ainda patinando, o ministro quer levar adiante, é importante que se leve, nós lá no Rio Grande do Sul estamos propondo a nossa própria reforma tributária para não ficar esperando o que venha da federal, mas agora a reforma administrativa não veio, se falou que ia enviar naquela semana, na semana seguinte, na outra semana, veio pandemia, parou. Então, o PSDB deve ajudar a construir pautas para o país, mas, sem dúvida nenhuma, nas pautas, especialmente quando diz respeito à tolerância, respeito à diversidade, pautas de inclusão social, nós temos fortes divergências e aí o PSDB tem que fazer a sua posição ficar muito clara em relação a esses temas que serão, inevitavelmente, aí sim de oposição a política que o presidente acaba estabelecendo e incentivando. Diga, Kelly.